Hoje eu acordei pensando em você Descendo o teu cheiro, querendo o teu beijo Essa solidão que me machuca e faz sofrer É saudade de você, é um murro grande no peito Eu tô esperando a sua decisão, se vai voltar pro meu coração E tá vivendo sem rumo e sem direção Esse coração que não tem medo de sofrer Ele só pensa em você Em você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Sem você Hoje eu acordei pensando em você Pensando no teu cheiro, querendo o teu beijo Essa solidão que me machuca e faz sofrer É saudade de você, é um murro grande no peito Eu tô esperando a sua decisão, se vai voltar pro meu coração E tá vivendo sem rumo e sem direção Esse coração que não tem medo de sofrer Ele só pensa em você Em você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Tô morando no bar Tô bebendo de tudo Mas não acostumo Viver sem você Sem você Bora ver o esquema ao vivo Ali são CDs Lá do Ceará de Milhão Pirateiro CDs Segui CDs Rodrigo CDs Bora na pegada do esquema Mais um aí Atualizando, hein Esquema ao vivo A sua amiga veio me falar Eu logo depois Que você veio desabafar Sobre nós dois O passatempo dele É fazer raio Meu erado Fazer amor Na minha cama Dormir apelada E na dele Meia encobertor É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda Bora menino Esquema ao vivo Pega lá Tá com saudade de mim Alisson cedês Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando Eu tô chegando Prepara seu coração Pois se prepare que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepare que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Chorar Bora vai Vai Porrói Esquema ao vivo Vamos pro rolê do amor Olha o esquema Olha tá pensando o que Cê tá achando que eu sou chiclete Cê me mastiga E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Meu nome dele é o tênis Piero Mateus Presentes Pois se prepare que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Pois se prepare que hoje a noite Vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Bora Bora Pois se prepare que hoje a noite Bora, bora, vai Vai ver o suíço Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Bora, vai Pois se prepare que hoje a noite Vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Chorar Bora no suíço Vai esquema Alemão Gravaçais Suíço Não, viu Vai esquema Vivo Bora na pressão Para o padrão de ó Pachonete Bota Silva Bora Agostinho Pachonete Aô, vardo patrão Meu amigo Juninho e Ricardo E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor E fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me intrigar Me intrigar E quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me intriguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Foi cena de amor Oh, 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 oh Virateiro CD Alteno Esquilheiro É show, viri É show, viri E quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Perdi minha cabeça, amor E fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me intrigar Me intrigar E quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me intriguei no love Quero ser seu love E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor E quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Ó, ó, oh Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tato difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tato difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nosso momento, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Então vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia E que não ia sentir ciúmes dela com você E mais sempre Que eu vejo seus stories Infeliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Um abraço pra galera do Bairro de Isaia Eu sei que falei que era forte E que não ia sentir ciúmes E que não ia sentir ciúmes dela com você E mais sempre E mais sempre Que eu vejo seus stories E feliz com ela É um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar E agora a minha agonia é Esperar ela errar Esperar ela errar Pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Forrós que eu ouvi Forrós que eu ouvi Cé porrói, esquema ao vivo Volta, rapariga O nome dele é Alisson Cedes Ceará Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabareto A mula até gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bola sentar pro pai Ela é envolvente, se você te assentar é diferente Deixa até com sua mente, ou ela achar pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, fico louco Se desce em mim, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Você tá complicado, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Delírio, fico louco Se desce em mim, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher até gostosa, ela é profissada demais Ela vem me seduzindo, rebola, senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Já tecla sua mente, com ela chapé quente Vá sim, vai! Volta, raparigo, se você não complica, tá difícil demais Saudade daquela tua sentada pro pai Volta, raparigo, se você é mais gostoso Delírio, pico louco, se desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, raparigo, se você tá complicado Tá difícil demais, saudade daquela tua sentada pro pai Volta, raparigo, se você é mais gostoso Delírio, pico louco, se desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, judida Vai derrubando, vai Volta, rapariga, judida Volta, rapariga, judida Volta, rapariga, judida Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frisa pra ré no meu caminhão Trajo de vaqueiro, boto a cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E a gata bebe e desce até o chão Virando o lito, dançando o borrozinho Batei na bota, sobe o poeirão Maquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Pareidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado E tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Hoje tem festa de gado Pareidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado E tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Eu já organizei minha galera, hoje é sem limite Já preparei o frisa pra ré no meu caminhão Trajo de vaqueiro, bota a cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as gata bebe e desce até o chão Virando o lito, dançando o borrozinho Batei na bota, sobe o poeirão Maquejada boa, só presta assim Hoje tem festa de gado Pareidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Hoje tem festa de gado Vareidão na roça, mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Hoje tem festa de gado Eu cheguei no piseiro e encontrei essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, rapaz Eu cheguei no piseiro e ela tá descontrolada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, assim vai Eu vou chegar pertinho dela e mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim, assim se começar vai até o fim Gosto de mexer Sei que eu faço gostosinho Como ali na viela no escurinho Cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Eu cheguei no piseiro e encontrei essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro e encontrei essa safada Tá chapada de cachaça e quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada No paredão, assim vai Eu vou chegar pertinho dela e mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabada Para de olhar pra mim, assim se começar vai até o fim Gosto de mexer Sei que eu faço gostosinho Vamos ali na viela no escurinho Cê sabe pra quê? Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu boy Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota e você É meu boy Bora na pegada, esquema, ouviu? Som do paredão Ali são cedez milhão Pirateiro, cedê Alô, gordino, churrasco Moral, papai Forró esquema Mais um aí Forró esquema Corri, atraí você Agora eu vou dar o troco Agora é você quem vai sofrer Você tá achando Você tá achando que eu sou trouxa Consegui controlar o coração E sofri Pode beber Agora é você quem vai sofrer Pode chorar Pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar Pode beber Consegui controlar o coração Consegui controlar o coração Que sofri e só chamava por você Ele calejou e tomou uma decisão Agora é você quem vai sofrer Agora é você quem vai sofrer Pode chorar Pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar Pode beber Agora é você quem vai sofrer Pode chorar Pode sofrer Que eu não quero mais você Pode ligar Pode beber Agora é você quem vai sofrer Alisson Cidês, moral de milhar Borróis, queima o vingo Bora mais a presa na pegada Alisson Cidês, milhão, pirateiro Cidês Borróis, queima Pra apaixonar os corações Olha amor, nem sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta E pra que eu pare de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender E faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Alisson Cidês, milhão Borróis, queima Pirateiro Cidês Olha amor, nem sei como te explicar E sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Olha amor, é tão difícil descrever Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender É só você atender E faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Borróis, queima O nome dele é Alisson Cidês, milhão Borróis, queima Borróis, queima Abraço pro Juninho, Ricardo, pai do patrão E meu amigo Isaías Esse som é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar O nome dele é Alisson Cidês de milhão Forróis, queima Pirateiro, Cidês Alteno Espinheiro Esse som é macio, você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Cê dança assim comigo Bem de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega O piseiro vai bombar Alisson Cidês de milhão Forróis, queima Só vai beber Forróis, queima Alisson Cidês de milhão Pirateiro Cidês Forróis, queima Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De mãos dadas Com alguém Bateu o desespero O litro me Fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei de alguém Mas não deixei De te amar Amar Eu tô beijando ele Pensando em você Até que eu gosto dele Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele Pensando em você Até que eu gosto dele Mas não deu pra te esquecer Tava bom demais Pra ser verdade Eu te superando Nem ligando Nem ligando Pra sua felicidade Mas Foi só te ver na rua De mãos dadas Com alguém Bateu o desespero O litro me Fez de refém Procurei outras bocas Para me desafogar Até gostei Até gostei de alguém Mas não deixei De te amar Amar Eu tô beijando ele Pensando em você Até que eu gosto dele Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele Pensando em você Até que eu gosto dele Até que eu gosto dele Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele Pensando em você Eu tô beijando ele Até que eu gosto dele Até que eu gosto dele Mas não deu pra te esquecer Eu tô beijando ele Não me dê a lição ser 10 milhão Forró esquema